Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter Rafael Gasparotto sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jaime. Às três da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Após a reunião, às quatro e meia, a presidenta vai participar da cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos e do encerramento da Conferência Nacional de Direitos da Criança, do Adolescente, da Pessoa Idosa, de LGBT e da Pessoa com Deficiência. Jaime. Rafael, agora o líder do governo no Senado conversou mais uma vez com a imprensa sobre o processo de impedimento, não foi? Sim, o líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, afirmou que, nessa quarta-feira, caso o mandato seja preservado, a presidenta vai ser feito um grande pacto com vários setores da sociedade. O objetivo é retomar a confiança da população e garantir a retomada do crescimento econômico. Veja o que o senador falou. Se nós conseguirmos, como pretendemos, preservar o mandato da presidenta Dilma, nós vamos ter, no dia seguinte, um novo governo. Vamos procurar promover um entendimento, um pacto nacional, envolvendo, inclusive, um diálogo com a própria oposição, o empresariado, os trabalhadores, os movimentos sociais e a adoção de um conjunto de medidas que possam, no curto prazo, restaurar a confiança na economia brasileira e a retomada do crescimento econômico. Se os nossos adversários tiverem sucesso, eu acredito que o dia seguinte será de muita revolta, protesto no Brasil e o início de um movimento forte de resistência às propostas que eles pretendem aplicar e que significam a retirada de direitos fundamentais dos trabalhadores. Até pelo conjunto de forças que está dando sustentação a essa pretensão golpista do vice-presidente da República, eu acho que nós vamos voltar à velha política de concentração de investimentos, de ações e de gastos públicos no Sul e no Sudeste, em detrimento do Norte e do Nordeste, que ao longo dos últimos anos conseguiram um mínimo de industrialização, conseguiram um mínimo de inclusão social e eu vejo um risco muito grande de que essas conquistas sejam perdidas. Maria e José são os nomes mais comuns no Brasil. Já era de se esperar, né? São cerca de 11 milhões e 700 mil mulheres que se chamam Maria e 5 milhões e 700 mil homens com o nome de José. É o que mostra um levantamento do IBGE. Entre os nomes femininos mais frequentes, Ana e Francisca aparecem em segundo e terceiro lugares. Entre os masculinos, João e Antônio. Com base no censo de 2010, o IBGE identificou 130 mil nomes diferentes no país. A chama olímpica chegou a Atenas nesta quarta-feira e foi entregue oficialmente ao Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A cerimônia foi realizada no estádio Panatinaikos, em Atenas, local da primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896. A tocha foi recebida pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Acesa na semana passada, ela fez um giro por várias cidades gregas até hoje. Antes de chegar ao Brasil, ela fará uma parada na Suíça, onde será exibida em uma cerimônia em Genebra, e no Museu Olímpico de Lausanne. A tocha olímpica fará um giro de três meses pelo Brasil antes de chegar ao Maracanã, no dia 5 de agosto, local de abertura dos Jogos Rio 2016. A jornada do símbolo olímpico começa no dia 3 de maio e deverá envolver 12 mil pessoas em 300 cidades do país. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Próximo dia 3 de maio e deverá envolver 12 mil pessoas em 200 cidades do país. Próximo dia 3 de maio e deverá envolver 12 mil pessoas em 200 cidades do país.